Posto Shell, 44 anos de tradição, agora mais moderno e com mais serviços para você. Super troca de óleo, duas duchas para deixar seu carro brilhando, completa loja de conveniência e os combustíveis Shell com tecnologia de Fórmula U. Posto Shell, cada dia melhor pra você. Rua Grijalva Soares Terra, 219, no centro de Piuí.